Música Acredita em anjo, pois é, sou seu Soube que anda triste, que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir, te entender, te ouvir E quando tiver cansada, cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas, te apresentar as estrelas do meu céu Passar Saturno e roubar o seu mais lindo anel Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Vou estar contigo a todo momento, sem que você me veja Vou fazer de tudo o que você deseja Mas de repente, você me veja O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Vou secar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Vou estar contigo a todo momento, sem que você me veja Vou fazer de tudo o que você deseja Vou fazer de tudo o que você deseja Mas de repente, você me veja O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Anjo, sei Todo o seu Anjo, sei Anjo, sei Todo o seu Legenda Adriana Zanotto